4 de agosto, meditação para o dia. E esta é a vida eterna que eles conheçam a ti. É o fluir da vida eterna através do espírito da mente e do corpo que purifica, cura, restaura e renova. Busque cada vez mais o contato consciente com Deus a cada dia. Faça de Deus uma presença duradoura durante o dia. Seja consciente do espírito dele que lhe ajuda. Tudo que é feito sem o espírito de Deus é passageiro. Tudo que é feito com o espírito de Deus é a vida eterna. Oração para o dia. Rogo para que eu fique na correnteza da vida eterna. Rogo para que o espírito eterno me purifique e me cure.